São quase 5 mil vagas de emprego para toda a região metropolitana. O Ivo espera conseguir uma para motorista. Dizendo eles estão com 150 vagas para motorista, mas tem várias áreas, né? Carro pequeno, carro grande, caminhão. Aí eu vou ver o que me encaixar, o que servir para mim. Tomara, se Deus quiser. Tem vaga também para atendente de telemarketing, promotor de vendas, auxiliar de cozinha, ajudante de açougue, açougueiro, fiscal de caixa e muitas outras funções. O feirão acontece no Colégio Tecnológico Sebastião de Siqueira, que fica perto do Buriti Shopping, nesta quarta e na quinta, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Os interessados precisam comparecer com os documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho física ou digital. Se ela quiser buscar a tão famosa carteira de trabalho assinada, você tem vários benefícios com ela. Então, às vezes, a gente esquece os benefícios que traz uma carteira assinada. Então, assim, você tem empresas aqui que, às vezes, quase o benefício é quase o valor do salário. Então, isso é muito importante e a gente só tem acesso a isso com a carteira de trabalho. Então, todas essas 5 mil vagas são com carteira assinada para o trabalhador, para ele poder organizar a vida dele e ter renda. Além de oportunidades de trabalho, os interessados também podem assistir a palestras, oficinas e ainda se inscrever em cursos gratuitos de qualificação e capacitação. São aulas presenciais e também online. O ferão também é voltado para os autônomos e para os micro e pequenos empresários que precisam de uma mãozinha nos negócios. Aqui, é possível conseguir uma linha de crédito de até 5 mil reais sem juros e sem avalista. Você escolhe a opção sem juros ou sem aval. Às vezes, você não tem uma avalista, o Estado de Goiás faz esse aval para você. Em 36 parcelas, você consegue fazer essa operação. E se você for do Cade Único, você traz a documentação sua do Cade Único, você recebe o crédito social. A diferença do crédito social é que você faz uma contrapartida social para pagar esse empréstimo. Mas, lembrando, todo recurso sai para você comprar os itens para trabalhar. Então, você tem que comprar nos comércios aqui perto. Se for uma confeitaria, o forno, a batedeira, as forminhas, os utensílios, você recebe uma forma para comprar esses itens. O cartão é travado para comprar, para não haver desvio dos valores. Obrigado. Obrigado.